Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, começando mais um vlog, né? Um vlog de rotina, que eu sei que vocês adoram assistir um pouco da nossa rotina e ficar um pouco mais perto de nós, né? E eu já vou começar dizendo que esse vídeo é em collab com o canal de uma amiga minha, que é o canal Milaine Alves. Ela também mostra a rotina dela, a rotina com o filhinho dela, com o marido dela, bem rotina de família mesmo. E hoje a gente decidiu fazer a nossa rotina da noite, ela trabalha pessoal, então ela vai fazer a rotina dela após ela chegar do serviço, como é que ela, o que ela faz depois que ela chega do serviço, se ela trata o menino dela, se o menino dela vai na creche ou não vai. Então vão lá, depois do meu vídeo aqui, vão lá no canal dela para ver como é que é a rotina da noite dela. E eu vou estar gravando aqui para vocês a minha rotina depois que o Cristian chega da creche, né? E eu já comecei meu vídeo um pouquinho antes dele chegar da creche, porque eu quero mostrar para vocês o que eu... Bom, já tem um vídeo aqui que eu mostro bem certinho o que eu faço antes dele chegar da creche, né? Mas então eu já fiz tudo o que eu sempre tenho naquele vídeo lá, eu já fiz tudo aqui, aí agora eu vou tomar um banho, e daqui a pouco eu vou ir buscar ele na creche, e daí eu vou mostrar para vocês a nossa rotina depois que ele chega da creche, como é que é, como que funciona o nosso esquema aqui em casa até na hora de dormir. E ela também vai gravar a rotina dela até na hora dela ir dormir, né? Então vale muito a pena vocês assistirem aqui o meu vídeo e depois ir lá no canal dela para assistir também como é que vai ser a rotina dela. Eu também, assim que eu terminar de assistir o meu vídeo, eu também vou correr lá no canal dela para assistir, né? E tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu gosto bastante também do canal dela, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. E para quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu nome é Vanessa, eu tenho um bebezinho chamado Christian, ele tem lisa encefalia, uma epilepsia severa de difícil controle, que faz com que as ondas cerebrais do cérebro sejam lisas. Vai ser o primeiro link aqui na descrição do vídeo, que é o vídeo que eu falo tudo sobre a doença dele, e vale muito a pena vocês irem lá para conferir também. E o link do canal da minha amiga Milene Alves também vai estar aqui na descrição do vídeo, o canal da Milene vai ser o segundo vídeo na descrição do vídeo, e o primeiro vídeo vai ser, o primeiro link vai ser o vídeo que eu explico tudo sobre a doença do Christian. Então vale muito a pena vocês irem lá para assistir o canal da Milene, e para assistir também o vídeo que eu conto tudo sobre a doença do Christian, que daí vocês conseguem entender um pouco mais sobre nós, né? Mas então é isso, um beijo e bora lá acompanhar a nossa rotina, né? Oi meninas, já chegamos, já fui lá buscar o Christian, né? O Crisinho já está aqui, meu marido veio para buscar a gente, e daí veio me buscar e a gente foi lá buscar o Crisinho na creche, agora ele já voltou a trabalhar, né bebê? E conta para o pessoal como é que foi lá na tua creche hoje? Estava legal lá? Conta para nós! Olha o cabelo na manhã na tua cara aqui, ó! Hã? Aí eu, agora vamos ficar aqui um pouquinho, só pegando o ventinho um pouco, né Christian? Olha a cutina, olha a cutina! E daí agora eu vou começar aqui, vou fazer o mamazinho do Christian, vou tomar café, e vou gravar aí para vocês, né? A nossa rotininha da noite. Quando ele chega, eu sempre faço isso, eu dou o mamazinho para ele, aí eu tomo café junto com ele, aí depois eu quero dar um banho nele, não é bebê? Depois eu tomo banho, agora ele está aqui, ó! Então é que brincandinho na pedra brita! É! Então é isso, eu vou fazer o mamazinho dele, coloco ele ali na cadeirinha, e a gente vai tomar um cafézinho, né Bê? Dulinho, dulinho! Dulinho, dulinho! E o pecoce? O pecoce vai cair! Oi, meninas, voltei! A última vez que eu falei com vocês, eu estava indo fazer o mamar do Christian, estava indo tomar café, e já tomamos café, o Crisinho já mamou, já comi, aí agora a gente deitou aqui um pouquinho, ó! A gente deitou um pouquinho, o Crisinho dormiu, aí eu vou deitar aqui um pouquinho com ele também, para descansar um pouquinho, e é isso, depois eu gravo mais para vocês, eu vou fazer de jantar hoje, frango, coxa de coxa, sobre coxa de frango, né? Assada no forninho, com molho, e é isso, por enquanto a gente não vai fazer mais nada, então é só vim dizer para vocês que agora que ele dormiu, eu vou deitar um pouquinho para descansar, geralmente a gente sempre faz isso, praticamente todos os dias que ele volta da creche, a gente dorme um pouquinho agora, na hora que ele acordar, eu vou dar um banho nele, e começar a fazer a janta, então daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, vai dar uma chuva! Olha só, olha a nossa barraca aqui, está caindo tudo! O temporal, olha o meu balde aqui, que eu passei pano na casa antes, olha o meu pano, que eu tinha deixado para secar, está voando tudo! Deu uma batida nas portas, olha que linda essa imagem ali, eu acho linda demais, essa parte ali, às vezes eu fico aqui na janela só olhando. Então meninos, o Cristian ainda está dormindo, mas eu já vou pegar o frango aqui, e eu vou abrir ele e deixar um pouco na água, porque senão não vai dar tempo da gente fazer, fazer coxas sobre coxas. Então eu vou tirar aqui do pacote, colocar aqui no pote, que eu deixei o pote separado. E é isso, bora lá! Então meninas, agora eu coloquei o frango aqui, na panela de pressão, só para ele dar uma fervida, aí eu vou lavar essas loucinhas que tem aqui, e esse pote também. Vou lavar essas coisinhas aqui, vou deixar o franguinho ali fervendo, vamos lá ver se o Crisinho está dormindo ainda, ou se ele já acordou, né? É isso, eu acho que, eu acho que tem alguém acordantinho, eu acho, olha só, meu Deus, olha só, que paixãozinha mais amada, está com preguiça a vida? Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E daí depois eu vou dar a mamazinha pro Cris e vou continuar lá fazendo a nossa janta, tá bom? Então, meninas, voltei aqui com vocês. Praticamente já tá quase tudo pronto, aqui já organizei a pia de novo. Como eu falei pra vocês, dona de casa não para, né? Que já tá praticamente pronto, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem que eu tô com o Crisinho aqui no colo, né? Porque tinha alguém querendo fazer um denguinho, vou virar a câmera pra vocês verem o que eu tô fazendo agora. Então, aqui tá o franguinho que eu fiz, ó, franguinho sopado com batata. E ali o arrozinho tá quase, né? Vamos sofrer agora. Então, é isso que vai ser a nossa janta hoje. Então, é isso que vai ser a nossa janta hoje. Então, franguinho com batata e arrozinho branco. Arrumpa com a sua vida. Olha só o jeito que ele tá, pessoal. Brincou aqui na mami, olha só. Agora a gente tá fazendo um denguinho aqui, né? Olha só como é tringoso. Olha só. Tu não queria que eu me tirasse a cabeça dali? Ah, mãe. Ah, mami. Vamos ligar essa cabeça, vamos fazer uns exercícios de fisioterapia. Então, pessoal, já coloquei meu prato aqui, ó. Franguinho, arrozinho, branquinho bem soltinho, ó. O frango até se desmanchou. Vou tomar uma coquinha aqui, que o meu marido comprou hoje de meio-dia. Ele disse que tava mais barato comprar as latinhas. Então, aqui tá o canudo. Esse vai ser minha janta, né? E daqui a pouco eu vou deitar ele com o Christian. Espero que você esteja gostando aí de passar um pouquinho da nossa rotina da noite. Bem real mesmo. Então, meninas, eu vim aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês. Porque ontem, como vocês viram ali, o Christian foi dormir, né? Ele foi dormir, era meia-noite. Eu acabei não finalizando o vídeo, até pra não acordar ele. Pra mim não... Porque senão eu ia ter que falar muito baixo e vocês não iam conseguir me escutar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar um pouquinho aí da nossa noite, nosso finalzinho da tarde. De ter acompanhado um pouquinho da nossa rotina, né? Um pouquinho das coisas que a gente faz. Eu sei que não dá pra mostrar, tipo assim, 100% de tudo que a gente faz, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa rotina da noite. E lembrando também que esse vídeo é em collab, né? Com o canal da minha amiga Milani. Então, não custa nada vocês irem lá, dar uma olhadinha. É... Opa, eu tenho que ficar olhando porque ela não fugiu de mim, né? Então, não esqueçam de ir lá assistir o vídeo da minha amiga Milani, né? E colocar a hashtag VimPelaFamíliaMorais. Mas então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.